Prazer estar falando com vocês, obrigado pela audiência de todos, hoje eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico, como assim minha empresa está morta, como assim ela vai morrer, ainda nem criei, muita gente vai passar por isso simplesmente porque não pensou com as armas de hoje, não pensou com as armas de 2020, o que está acontecendo gente, uma grande revolução, tem uma estatística da revista The Economist de que o Japão em 2020 vai ter o PIB dele representado em 85% de produtos ou serviços ainda não inventados, essa estatística já tem uns dois anos, então esse aumento do PIB voltado para produtos que não foram criados ele já está em curso, ou seja, ele está expandindo, aquelas pessoas que ficam céticas em relação a esse número, acham um número muito alto que é isso, vão se surpreender, por quê? Porque os Estados Unidos na década de 70, 80 também passou por isso, quando aquelas empresas bilionárias, Microsoft, Google, Google não, o Google já veio um pouco depois, Microsoft, Apple, Oracle, foram empresas que dominaram praticamente como as mais rentáveis na década de 90, 2000, elas foram criadas uma década anterior, então em uma década o PIB americano aumentou, mudou em cerca de 50%, ou seja, é uma revolução em curso e ela vai ser cada vez mais avassaladora, o que vai acontecer? Você já está vendo aí, por exemplo, um negócio como o de táxi sendo completamente revolucionados, veio o Uber facilitando a vida de quem quer ser motorista, pouco mais o Uber já lançou, já está até testando o carro autônomo, ou seja, você vai pedir o teu táxi por um app, vai digitar o teu destino e nem vai ver motorista, então isso aí já está acontecendo no mundo todo, já não é mais novidade e a longo prazo, ainda não aconteceu, mas a longo prazo, o taxista, aquela profissão como nós conhecemos, ela vai deixar de existir. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estou em boa vista e aqui poucos taxistas estão usando o aplicativo, então você ainda vê espaços aí para essa revolução acontecer, para ela crescer. Então, como é que eu posso me proteger disso? Como é que eu posso pensar no meu negócio observando isso? Primeiro, eu preciso começar a me interessar e ficar sempre de olho com o que está acontecendo no meu mercado, na minha área de atuação, em mercados que estão um passo à frente, tá? Então, se eu lido com restaurante, o que está acontecendo no mundo relacionado a isso? Se eu lido com agência de viagem, o que está acontecendo no mundo que pode impactar o meu negócio? E onde é que eu vou ter acesso a isso, gente? Onde é que eu vou ficar ligado com as novidades? A internet é um canal fabuloso, dá para usar? Com certeza. Redes como o Facebook, apesar de que muita gente usa errada, usa de forma equivocada, só para publicar bobagem, tem muita gente usando para coisa séria, tem muita gente gente acessando grupos aí de interesse, onde eles ficam comentando assuntos, livros relevantes, dicas de empreendedorismo. Então, é uma forma também de você se proteger. Você tem espaços que têm aí uma liberdade, como, por exemplo, eventos, né? Que estão, nesse momento, discutindo essa revolução, dando pistas dessa revolução. E você não pode ficar de fora disso. Ontem eu comentei cinco eventos para você observar, para você, quem sabe, participar. Tem muito evento hoje acontecendo online, é uma tendência forte, né? Eu já realizei três eventos online. Então, você precisa começar a participar disso, começar a observar o que está acontecendo e, a médio e longo prazo, pensar como é que você vai ser impactado. Melhor, como a sua cidade vai receber essas inovações? O que está acontecendo na tua área que realmente vai acontecer na tua cidade em mais tempo ou menos tempo? Se não for você a trazer essa inovação, vai ser outra pessoa. Então, de qualquer forma, você vai ser impactado. Não adianta você olhar hoje e dizer assim, ah, não, isso aqui eu vou guardar porque daqui a alguns anos só que vai chegar na minha cidade. Cara, se você fizer isso, vai acabar alguém usando, né, essa tua ideia e mais tarde você vai dizer, ah, roubaram a minha ideia. Nada disso. A pessoa teve iniciativa que você não teve. Então, começa a conectar com isso e usar a inovação a teu favor. A inovação, gente, ela é tão importante e ela vai ser tão impactante e vai ser uma condição sine qua non para cada país, né? Quer dizer, se eu não inovar eternamente, se eu não estimular a a minha população, o meu empresariado a inovar, eu como país estou fadado ao fracasso, né? Então, os países que já reconheceram isso estabelecem uma parcela significativa do PIB para investir em inovação. O Brasil podia estar melhor, mas não está tão ruim. Está investindo na faixa de 1,5% do PIB. Pode ser que com a crise isso aí diminua um pouco, mas países mais inovadores, como a Coreia do Sul, por exemplo, investe cerca de 3,5% do PIB em inovação. E esse investimento, gente, seja na Coreia do Sul, seja no Brasil, eles tendem a ser disponibilizados a fundo perdido. O que quer dizer isso? Sem a necessidade de devolver. Quer dizer o seguinte, que você vai mostrar a tua inovação, se a inovação for considerada uma boa inovação, você vai receber um recurso para desenvolver essa inovação e não vai precisar devolver. Gente, o que é isso? Quando eu conto dentro de seminário em Pretec, dentro de outros eventos que eu participo, o pessoal fica maluco, diz, cara, como assim? Eu nunca fiquei sabendo disso. Pois é, tem muito empresário vivendo numa casquinha de ovo, tá? Achando ali que aquele mundo dele é seguro, pensando igual a todo mundo, né? Quer dizer, ah, o que que eu vou montar? O cara pensa logo em comida e monta um restaurante igual a todo mundo, né? O cara pensa em algo que é igual ao vizinho dele, né? Eu conversei esses dias com um empresário que estava pensando em um modelo de negócio e ele estava pensando em montar em Belém um ponto de açaí. Cara, quantos pontos de açaí tem em Belém? Na rua dele tinha pelo menos cinco e eu comecei a fazer algumas perguntas e ele não sabia responder nenhuma. Então mostra aí que você pode começar a se preparar um pouco mais, pode começar a observar um pouco mais a concorrência, pode começar a observar o teu mercado para onde está indo e aí começar a ver as possibilidades que você tem, né? De inovar, de fazer diferente, de pensar de uma forma que outras pessoas não estão pensando ou de uma forma que alguém já pensou, mas ele não está na tua cidade, ainda te dá a possibilidade de inovar regionalmente, localmente. Então isso é um exercício contínuo, você vai precisar fazer ele incessantemente e é um desafio também, né? Porque você nunca vai estar pronto, você vai estar sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Correndo atrás de uma inovação, correndo atrás de um modelo de negócio novo, repensando o teu negócio todo o tempo. E isso, gente, é por um motivo único e simples. O consumidor está mudando. O consumidor de 2020, que foi a data que eu passei, ele já nasceu com a internet estabelecida. Então ele requer um outro tipo de abordagem, um outro tipo de conexão. Então, se os teus resultados não estão acompanhando isso, isso quer dizer que você vai precisar atendê-lo de alguma forma. Você vai precisar entendê-lo de alguma forma e oferecer um antídoto, um remédio, uma vitamina para a dor dele. E, gente, assim, ó, conhecer o teu cliente não é fácil, não é simples, exige um grande movimento, uma grande dedicação. Eu posso dizer que é o trabalho de uma vida, né? No início você acredita que é bem simples, que o teu negócio vai bombar, que vai estar super certo. E no andar da carroja você vê que não é bem assim. Você precisa baixar um pouco as tuas expectativas, voltar no mercado, entender o teu cliente melhor, depois oferecer alguma coisa nesse sentido para ele. Então essa busca, ela é incessante. E quem conhecer melhor o seu cliente vai sair na frente. Então, se você não quiser estar morto em 2020, não quiser estar com a tua empresa, os teus dias contados até lá, eu sugiro, tá? Eu recomendo que você se conecte um pouco mais com o teu cliente. Eu sugiro que você se conecte um pouco mais com as tendências, né? Com o que os eventos estão trazendo, as revistas, as redes sociais. Começa a te conectar com esse meio do novo, com esse meio inovador. Fica atento aos editais que estão sendo publicados aí na tua cidade. Tem uma série de editais. Busca as fundações de amparo à pesquisa. Quem é que está amparando a pesquisa no teu estado? Normalmente são universidades federais. Quando não, eles têm um órgão específico, né? Uma fundação de amparo à pesquisa. Aí vê como é que funciona isso no teu estado. Assina a newsletter dele. Participa dos eventos dele. Por quê? Porque aí você vai ficar conectado com o que há de mais interessante, de mais recente, de mais inovador no teu estado. E vai ficar atento a esses editais que pouca gente conhece. E pode ser uma carta na manga, né? Uma possibilidade de você inovar, de você fazer diferente. Eu quero dar um oi agora, tá? Esse era o meu recado. Eu vou dar agora um oi para essa galera aí que está assistindo ao vivo. Durante o dia a gente tem muita gente assistindo, né? Ao vivo e tem outras pessoas que assistem no decorrer do dia. Ao vivo aqui está comigo a Lorena Coelho. Um abraço a Lorena. Fez o Empretec em Belém. A Dani Farias, né? Fez o Empretec em Abaitetuba. Daniela Túnias, uma amiga e arquiteta. A IDN Silva, que fez aí o Empretec em Ourilândia do Norte. O Léo, né? Facilitador do Empretec. E Leonard Araújo. Um grande consultor aí, um grande amigo. Obrigado aí, gente, pela presença de todos vocês. Ajudem a divulgar esse conteúdo, porque é um conteúdo que deve chegar ao maior número possível de empreendedores, de empretecos, de pessoas que estão construindo algo novo. Algo que vai sobreviver além de 2020. Se esse é o seu caso, se você conhece pessoas assim, se você acha que tem pessoas interessadas no assunto, compartilhe, ajuda a divulgar essas ideias. Bom dia, Dani. Um beijo aí para todo mundo, um beijo para a família e um abração, gente. Um abraço a todos vocês e até a próxima, até amanhã. Ajudem a divulgar a proposta, a ideia. Valeu? Um abraço. Tchau.